D.J. Piu Putaria rola chuta na casa do D.J. Piu Tu conhece a Carol? O bonde que descobriu Ela viu rebolando, meu pé subiu Putaria rola chuta na casa do D.J. Piu Pode D.J. Piu, pode D.J. Piu Pode D.J. Piu e tu a ta se recatada Manda, 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 manda ela pra puta que pariu Manda, 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 manda ela pra puta que pariu Manda, 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 manda ela pra puta que pariu Manda, manda, manda ela pra puta que pariu Manda, 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 manda ela pra puta que pariu É na casa do D.J. Piu Caso menina passa mal É na casa do D.J. Piu Caso menina passa mal Vai penetra, 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 penetra Você tá doendo Gostal, você tá doendo do Paola Sentana, 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 sentana Fica a mulher, e bola pra pegar por cima da vara Sentana fica a mulher Sentana fica a mulher Entana fica a mulher Entrada, e a rola solta na casa do Zeytepiu Faz o Zeytepiu, faz o Zeytepiu, faz o Zeytepiu E tu lá tá xe-reca, tá ali-manta, mata Se inscreva no canal.